Hoje aqui vai ter vitória, quem tem fé vai receber. Pela fé estou sentindo, muita glória aqui descer, tem renovo, tem milagre, e tem chuva de poder. Eu já posso contemplar o sobrenatural neste lugar. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Quando o fogo de Deus desce, todo mal desaparece. A igreja se aquece no meio do fogo, crente fraco se fortalece. Maravilhas acontecem, é muita benção meu irmão. É poder, é fogo puro, que desce na congregação. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Tem um som que vem da glória, nessa chuva de unção. O impossível pra Deus é possível, ele já te atendeu. É chama, chama, é fogo diferente, fica ligado, você vai ver. Os anjos trabalhando agora, entregando vitória pra você. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Aqui tem fogo do céu, esse fogo é diferente, vem lá da glória. Aqui tem fogo do céu, sinta aí a brasa viva te queimando agora. Te queimando agora está, te queimando agora está. Entra no mistério, deixa Deus te acender. Te queimando agora está, te queimando agora está. Entra no mistério, deixa Deus usar você. 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 Tchau, tchau.